Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila e essa é minha filha, Clara Fala com vocês! E hoje pessoal, estamos aqui de volta com Nick e Tani. Pessoal, estamos bem no iniciozinho. Here for the Pride já apareceu uma atualização desde a última vez que eu gravei. Última não, primeira vez que eu gravei esse vídeo. Nós estamos aqui, ó, na terceira fase. Bug Static Snack. Vamos ver. Objetivo! Encontre insetos pra colocar no salgadinho da Tani e fazer ela ficar, ó, surtada. Já tá tudo na mesa. Já tá tudo lá pertinho já? É, tá vendo? Ela tá perto da mesa e já tá inseto na mesa e biscoito na mesa. Ó, gatinho! O gatinho arranhou ela. Ih, ela ficou furiosa, hein? Ela não gostou, não. Ih, pessoal! E a gente tem que assistir um vídeo pra colocar, mas tem que selecionar uma. Não tá dando nem opção de não selecionar, então vamos lá. Refio de energia. Eu adoro... Mas deve ser interessante a dança da galinha. Vamos ver a dança da galinha? Vamos ver. Ih, pessoal! Não precisa nem assistir vídeo, não, ó! Ai, eu só fazendo a dança da galinha! Então tá, pessoal! Vamos lá! Opa, estraninha, estraninha! Muito bom! Vamos lá, pessoal! Opa! Ah, ele já tá pedindo pra gente usar a dica! Vamos lá! Onde a jarra... Ih, gente, deu ruim! Ah, ela deve ter me visto e correu, eu não vi! Então tá, vamos de novo! Pessoal, eu não consegui ler a dica, porém a Clarinha já disse... Mas peraí! Aqui não tinha câmera? Falei que não tinha! Tinha uma câmera! Já tá tudo na mesa, só vai! Pois é! Como a Clarinha falou que já tá... Aqui, ó! Insetos! E colocar no salgadinho! Mas, pessoal, já tava realmente aqui tudo do lado! Simples assim! Eu não consigo nem sair! Aqui tá cheio de energético, ó! Eu já explorei muito a casa dela! Explorou? Explorei! Eu ainda não consegui olhar nada direito aqui, ó! Suquinho! Gente, mas essa fase aqui foi muito fácil! Isso aí eu vi! Olha o quarto dela! Não, mãe! Eu tenho o quarto próprio dela! Ah, esse aqui é outro quarto... Olha o banheiro! Gostei do banheiro! Tem até uma banheira aqui pra ela! Gente, eu nem sei se eu me arrisco a ir lá, não dá mais tempo! Olha isso! Ligou a televisão! Ela tá assistindo ela mesma lá na primeira fase! Nem isso, ó! Comendo os salgadinhos cheios de inseto! Olha o gatinho! Ah! Cheio de grilo! É, eu também! Eu ia correr pro banheiro vomitar, no mínimo! Olha lá! A cara dele! Gente do céu! Cara de que é pronta muito! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado! Se gostou, clique em gostei! Se inscreva no canal, pessoal! Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham! Até o próximo vídeo e... Tchau, galera! Tchau! Tchau! Fui! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.